Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base quebrando o gelo, eu acho que eu descobri o que aconteceu aqui com a comida, não foi falta de energia não, aqui está tudo certo, um problema aqui, eu descobri o que é, olha o que tem aqui dentro, tem 3 toneladas de fosforito aqui, essa porcaria aqui está me zoando toda, eu não sei como é que esse fosforito veio parar aqui, mas ele veio parar aqui e para tirar ele daqui, eu preciso colocar um armazenador para puxar o fosforito, vamos trocar isso aqui, vamos colocar um armazenador aqui para tirar esse fosforito ali de dentro, não, já já vai estragar tudo os meus ingredientes, a comida não vai estragar né, a comida já está separada em outro lugar, qual seria o único lugar possível para vir esse fosforito, parando para pensar, seria dos drecos né, mas os drecos, o que eu estou trazendo de lá, eita, o que aconteceu com o carbo aqui, voltando os galhos, eita, não tem foca para, não estou entregando mais as focas aqui, olha a impressão minha, vamos gente, é só para construir um armazenador aqui, olha isso mano, o jogo me coloca, três bonecos diferentes para fazer a mesma tarefa, não dá para acreditar num negócio desse, aí, obrigado, beleza, aí aqui, vamos remover o uso manual, e traz para cá o fosforito, tem mais alguma coisa errada aqui dentro, fora o fosforito, metal não tem, mineral não tem, areia não tem, tem orgânico, terra poluída, 12 toneladas de terra poluída, sacanagem, aqui então, terra poluída, tá vendo porque a temperatura não estabiliza, essa terra poluída é do, do, da comida que estragou, eita, sufocando não pô, calma, é o Ed, o Ed que se aprontou aí, o que te impede de ir embora Ed, aqui você consegue passar, aqui também, ah, de novo aqui no mesmo lugar, corre Ed, corre, tem oxigênio para cacete aí, pronto, some daí, tem que pausar para ele pegar a rota dele, ó, o jogo já começou a ficar pesado já, pronto, tudo bom, tá vivo, tá vivasso, vamos ver se tem mais alguma coisa atrapalhando aqui, acho que agora nós vamos ver a temperatura voltar a diminuir aqui, tinha muita coisa errada, orgânico, solo cultivável, nada, tem a banha, beleza, gás tá ok, é só o hidrogênio, líquido, nada, miscelânea, nada, tá, acho que agora nós vamos ver essa atmosfera aqui, a temperatura regular de novo, porque tá vindo a menos 34 aqui, ó, é, eu acho que a quantidade de comida aqui não tá dando conta, viu, a temperatura não tá dando conta, o néctar tá passando aqui a menos 26 e ele não tá mais conseguindo manter a temperatura, tem tanta coisa aqui dentro e eu comecei a trazer muita comida de uma vez e isso tá me causando um problemão, eu vou ter que fazer um bloco de congelamento e passar a comida por dentro do bloco de congelamento, é, e jogar no vácuo, vai ter que ser isso, e eu preciso mexer com isso urgente, olha, a pimenta coquinha, ó, já tem um monte de pimenta coquinha azeda já, e a temperatura realmente não tá passando de menos 10, ela fica indo e voltando, deixa eu ver só como é que ficou ali, vou ter que mexer nesse episódio, viu gente, não tem jeito não, vou ter que, é, o que tá faltando aqui, não falta nada, só falta chegar aqui o lixo radioativo, né, pra começar a armazenar, vamos ver aqui como é que tá a situação, ixi, Maria, nem, como é que vai chegar, Marcelo, se você não tirar essa porta, deixa eu só tirar aqui, pra eles conseguiriam alcançar esse lado aqui, eles têm acesso, estão construindo, talvez daqui pra baixo já tá tudo construído, ó, esse cano aqui não vai durar pra sempre, né, ele tá aqui só pra tirar o lixo radioativo mesmo, até lá em cima, e de lá, é, aqui embaixo não vai ter mais nada de lixo radioativo, é só isso aqui mesmo, é, aqui pra baixo tá tudo pronto, vamos lá, vamos resolver esse problema da comida, gente, senão vai, vai me zoar a longo prazo isso aí, se eu não resolver isso agora, vai ser um problemaço, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, vamos usar esse lado aqui, ó, né, no final das contas acabou dando bom deixar dessa forma, vou remover essa escada aqui, vamos isolar essa parte aqui, é, aqui já que peguei, né, já que deixou, deixou essa área aqui em cima livre, então já usa ela inteira, e vamos fechar aqui também, ó, o ideal mesmo aqui seria cerâmica, cerâmica aqui, e cerâmica até aqui, e aqui em cima cerâmica também, até aqui, como é que vai funcionar isso aqui? Vamos lá, agora que é o problema, né, então agora toda a comida que chega por aqui, os duplicantes têm acesso ainda à parte superior? Não tem, mas pode ter, ó, porque eu quero fazer o seguinte, eu quero agora que toda a comida que chegue, ela seja congelada primeiro, é, mas eu não quero mais que as sementes passem aqui, né, não tem porquê congelar as sementes, então vou ter que fazer um filtro antes só para as sementes, uma filtragem em algum lugar por aqui, ó, posso fazer aqui, ó, sem problema, na verdade as sementes vêm daqui também, né, cabe aqui, ó, ó, um filtro, colocando aqui o filtro, ó, dessa forma, assim, as sementes passam a vir para cá, a saída, aqui o filtro somente sementes, é pior que o filtro é um item só, né, ele não é categoria, putz, mano, deixa eu só conferir aqui, é isso mesmo, ele é um item só, essa porcaria desse filtro é uma merda, mano, é, o sensor de elemento, eu não lembro agora o sensor de elemento de trilho, porque eu acho que eu nunca uso o sensor de elemento de trilho, deixa eu dar uma olhada nele, tá vendo, construí já, escaldando, tá quente aqui em cima, hein, calma, calma, gente, calma, o jogo fez aqui as macas, vamos pôr mais macas, para garantir já o futuro, depois eu faço um hospital decente, por enquanto, ó, as maquinhas velhas da conta, apesar que o hospital também não adianta de nada, né, tá, de qualquer forma, os trilhos vão ter que vir por aqui por cima, ó, a comida pronta, tem que mudar aqui, ó, vai ser diferente, isso aqui, esse trilho aqui, ele vai passar a vir por aqui e por aqui, ó, ele vai subir por aqui e aqui ele vai fazer um zigue-zague, acredito que até aqui mais ou menos, vou dividir meio a meio, até aqui, ó, e aqui ele vai descer aqui, toda a comida pronta, assim, constrói aqui, e desse outro lado vai ser os ingredientes, por dizer, eu deveria fazer desse lado aqui, né, eu acho que eu vou, peraí, vamos fazer diferente aqui, ó, vou usar esse lado para esfriar a comida, é verdade, não, tá errado, tira aqui, tira aqui, tira aqui, tá diferente, o trilho ali tá acertando, só que esse trilho aqui, ele vai fazer isso aqui, droga, bateu errado, eu não imaginei que não ia dar conta, tá, o resfriamento, eu achei que ia manter, é, se eu fizer isso aqui, como depois eu vou deixar no vácuo, não faz sentido eu puxar até lá atrás, é só até aqui mesmo, ó, e vai ser o suficiente para resfriar, isso, Thiago, vai se quebrando aí, isso aqui vai descer aqui, ó, é, a temperatura não tá passando de menos 10 mesmo aqui não, caramba que zique, hein, tava bom até ficar ruim, ó, tá 118 graus aqui também, Marcelo, isso é o quê? Galera vai se machucar mesmo, e aí desse outro lado aqui, desmonta aqui, desmonta aqui, e desmonta aqui, mudar outro destino, essa ponte aqui sai fora, cheia de carne no chão, vai estragar tudo, certo, e aí, esse cara aqui, ele vai passar a vir por aqui com canos radiadores, o que eu tenho melhor agora condutivo é o aço, ele vai seguir o mesmo caminho aqui, vai passar resfriando aqui, e depois ele vai voltar pra cá, porque esse cano aqui não vai ter mais, então aqui vai voltar a ser cano adiabático, de preferência, por enquanto até aqui, depois ele vai passar por aqui por baixo, e depois ele vai vir pra cá, no mesmo esquema, resfriando aqui no meio, até aqui mais ou menos, aí aqui ele vai subir, com o radiador outra vez, e vai fazer o zigue-zague aqui também, e aqui ele volta a ser adiabático, e vai encaixar aqui, acho que é isso, e aí pra construir tudo aqui, eu preciso tirar esse bloco aqui, pra eles chegarem até aqui, acho que eles não conseguem subir aqui, é inalcançável, então vamos, eu tiro o tempero aqui, vai se virando, aqui desse outro lado é a mesma coisa, fecha aqui, e fecha aqui, agora vamos para os trilhos, que vão passar resfriando, o que vai chegar lá de baixo, deixa eu ver isso aqui, como é que eu controlo, isso aqui também é a mesma coisa, é só um negócio né, essa filtragem sólido, vou falar pra vocês viu, aí tá vendo, só posso colher uma semente, pra fazer essa divisão, eu teria que separar primeiro, deixa assim então, não vou separar não, vai entrar a semente gelada também, tá e aqui, então ficou da seguinte maneira, vai subir aqui, o problema é que eu acho que, talvez a comida volte a esquentar, a comida volte a esquentar, nesse caso, é que ela vai passar por dentro do gás né, o gás não é tão perigoso assim, e aqui ela vai entrar no zigue-zague, bom, a ideia é que, tudo isso aqui, não vai mais entrar por aqui ó, então, vai descer direto a um, e vai entrar aqui, essa é a ideia, vai funcionar, vamos descobrir, em breve, não, já já você vai ver as calorias despencando, acho que a ideia é essa aqui ó, certo, então, esse aqui já não existe mais, esse aqui é o famoso ajuste fino, também conhecido como gambiarra, aí pra eu conseguir subir ali, e fazer aquela parte de cima, eu preciso de uma escadinha, acho que é aqui ó, que ele não sobe em linha reta né, depois de terminar tudo aqui, eu posso pôr os blocos, eles estão se queimando brabo aqui, é, bateu menos 12 agora, mas eu preciso de menos 18, não dá pra arriscar aí, cada vez vai entrar mais comida aqui, não dá pra arriscar mesmo, deixa eu falar, não, isso faltou as camas aqui né, tinha esquecido de botar o restante das camas, depois eu só tenho que fazer a parte da troca da blueprint né, e a parede de fundo, acho que tem duplicante sem cama atualmente, eu fiz os quartos, mas não fiz as camas, porque eu tava sem plástico, aí pronto, isso resolve o problema, e falar nisso em duplicante, preciso pegar o duplicante do episódio né, uma hora eu vou acabar esquecendo, certeza, é, estômago sem fundo, pássaro da manhã, ciência, construção e força, não, tripofobia, nem pensar, o dosouro eu posso ir guardando né, é melhor eu pegar, melhor eu pegar a criatura, muito melhor, eu tenho a flox ali ó, que ela é selvagem, e aí ela vai só colocando de volta, os ovos, eu espero que ela não morra de temperatura ali, porque tá quente aqui, acho que ela morre de temperatura aqui, não morre não, deixa eu ver, a faixa confortável dela é de menos 30, a tolerável, é de 60 a 100, tá, então ela só morre, em cima de 60 graus, começa a tomar dano, já mijaram no chão aqui, vou botar a parede de fundo aqui, senão vou perder todo o oxigênio da cozinha, tô sentindo o jogo meio travado, mano, acho que são os pacus tá, com a certeza, vou matar aqui, esse pacu aqui, ó, um incapacitado já, ó, o Carlos caiu, tudo bem, ele caiu no lugar onde tem oxigênio, e onde ele pode ser salvo, só que ele tem 70 segundos até a morte, salvar o Carlos, salvar o Carlos, tá aqui, ó, se eu só colocar a prioridade das macas, pra 9, é importante, era isso mesmo gente, era muito pacu, dá pra sentir quando o jogo, começa a travar por excesso de criatura, os duplicantes tão fazendo o melhor, tão fazendo o que pode, eu tenho que tomar cuidado também lá com o viveiro de dreca, já já ele começa a me dar problema, só que por enquanto, eles são uma carne armazenada, né, aqui ó, por enquanto eles são uma carninha armazenada, quantos tem aqui dentro já, já tem 100 dreco já, e aos pouquinhos, tá repondo ali em cima, caramba, não parou de matar os pacu ainda, baixou pra 276, olha que absurdo, por isso tem que mandar pro, pra sala de vapor, que aí assim que nasce, já morre, o problema é que talvez, esse filé de pacu estrague tudo, vocês tem noção que eles já estão, faz meio ciclo matando pacu, 177, não acaba mano, desgraça essa, ó, terminaram, só pra vocês terem ideia, olha o tanto de pacu que nasceu, depois que eu coloquei pra matar, vamos fazer mais uma limpa, aí lá se vai mais meio ciclo, né, aí, agora foi mais rápido, sobrou um pacuzinho ali pulando, perfeito, vamos lá, aqui em cima agora, acho que agora o jogo vai ficar, é, já parece que ficou mais, mais suave já a câmera, tava muito travado, muito, 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 depois eu preciso ir lá fazer a limpinha nos drecos, mas os drecos por enquanto não tá me atrapalhando muito não, tô precisando seriamente, colocar uma placa de condição térmica de gelo aqui, viu, pra dar uma amenizada aqui, senão eles vão ficar se queimando aqui o tempo inteiro, vou colocar aqui, ó, uma placa de condição térmica de gelo aqui, e aqui, pra dar uma amenizada, eles conseguirem pisar numa água geladinha, pelo menos, olha lá, caiu, o Mauro caiu, aumentar a prioridade dessa construção, aqui, e aqui, salvo o Mauro, salvo o Mauro, salvaram, salvaram, tá salvo, tá safe, senão eu tô lascado, pô, apesar que aqui eles terminaram já, né, que agora é só bloco de alta condutividade, no meu caso aqui atualmente seria o aço, o ideal, né, seria o bloco de alumínio ou de termita, é gente, desde o começo do episódio eu não falei que ia ser fácil fazer essa alteração, tá, tem que quebrar os ovos pra fazer o omelete, não tem, nada mudou ainda no jogo, inclusive, deixa eu até trocar esses dois bloquinhos aqui, aí, boa, já já ela derrete, e aí fica mais fácil de trabalhar aqui dentro, senão eles vão ficar se machucando muito, e essa aqui também, essa tá derretendo mais rápido ainda, olha lá, o Thiago se machucando todo, aí, boa, isso aqui vai resolver nosso problema, pronto, aí, que beleza, agora eles pisam dentro da água gelada, e aí eles não se machucam, essa placa aqui tá enrolada, hein, pra mudar de estado, eles ainda tão se machucando, porque eles não tão pisando na água, aí, pisou na água, o Victor, aí, boa, Victor, muito bom, tá vendo, o ambiente aqui ainda tá quente, mas a água tá geladinha, ó, vai terminar esse bloco, aí vai molhar o chão inteiro, muito bom, é isso que eu precisava, pronto, agora eles não se machucam mais aqui, deixa eu até secar essa água aqui embaixo, aqui, senão depois eu esqueço, quase terminando, eu só tenho que tomar cuidado com uma coisa, né, quando faz esse tipo de coisa aqui, quando a água esquentar, vai ser pior do que se tivesse deixado só o oxigênio quente, aí, deu uma esfriada boa aqui agora, e aí agora é só ir trazendo os blocos, como tá tudo isolado em volta, agora a temperatura não sobe mais, né, essa água tá pingando aonde? Tá pingando aqui, e aí passa por aqui, não tem problema, passa por aqui, pinga aqui em cima, e nem tá chegando lá embaixo, inclusive, eu preciso voltar, trazer a água pra cá, mas acho que tá chegando, não tá? Tá chegando a água da salmoura aqui, ela tá dando conta de repor, o que precisa pra produção de hidrogênio, eu só preciso trazer as outras águas, depois que estão presas aqui, essas daqui eu tenho que levar pra lá, e aí pra fazer isso, eu tenho que fazer uma alteração nessa parte aqui, mas por enquanto, vamos resolver a cozinha, esse episódio aqui, tá dedicado à cozinha, e o começo foi um pouco lento, por causa dos pacus, tinha muito pacu, aí ó, perfeito, aí é só ir puxando os blocos agora, de dois em dois, só construir esse cano aqui, beleza, e agora vamos puxar pra cá, certo? Agora é só ir puxando o blocão aqui, de resfriamento, de dois em dois, quando terminar aqui eu retorno, senão, isso aqui vai demorar um pouquinho, bom, eu tô abusando aqui da sub-10, pra ir construindo, vamos dar uma olhada aqui na impressora, e se tem mais um duplicante quanto isso, né? Vamos ver aqui, eu já desisti, tá? Dos Splendido, esquece, aí ó, só comum, só lixo, só lixo, a Clay tá, tá de olho em mim, esse maluco aí tá reclamando muito, vamos dar um gelo nele, vamos ver se é um duplicante bom aqui, ou mais uma larva, não posso deixar passar, Não posso deixar passar não, já já a gente vê se vem mais um duplicante, por enquanto vamos continuar apelando aqui, pra subir 10, olha, já estão finalizando aqui, aí eu fiz o seguinte, eu resolvi trocar todo o teto, da parte dos quartos aqui, eu, parando pra pensar, com um pouco mais de calma agora, talvez eu tenha, vacilado em ter usado, essa parte superior aqui, é, não por causa dos foguetes, Mas eu perco a área de, de material, né? Fazendo isso aqui, eu acho que eu deveria ter feito, essa área de, de, de quartos aqui, mais centralizada, quer ver, deixa eu dar um, deixa eu apertei, ctrl s, ctrl s é algum comando de debug, se for, eu acabei de, de perder o meu, meu verificador aqui, de debug, deixa eu ver, resumo da colônia, perdi mesmo, droga, apertei ctrl s, é alt s, deixa eu voltar aqui, peraí, aí pronto, voltei aqui pra virada, do ciclo anterior, antes de eu apertar, o ctrl s aqui, sem querer, que o ctrl, é comando de debug, tá galera, qualquer tecla, que você segura o ctrl, e aperte, qualquer uma tecla, você vai, o jogo vai entender, que você ativou, algum comando de debug, e vai remover ali, o verificadinho ali, de, de debug, aqui era alt s, que eu queria ter feito, aí, agora sim, então a minha ideia, voltando aqui, onde eu parei o raciocínio, isso aqui, não foi um erro de fato, tá, mas eu deveria ter feito aqui, ó, e um pouquinho mais deslocado, pra baixo, certo, porque eu estaria, com os duplicantes, praticamente centralizados, no mapa, teria acesso, pra qualquer lado, e teria, essa área aqui, disponível, pra, fazer a entrega, e recebimento, de materiais, né, não é nem por causa, dos foguetes não, porque a área de foguete, nem precisa ser muito grande, ela pode ser grande, mas não precisa, mas agora já foi, agora, fica pra uma próxima série, aí, quem sabe, tá, agora eu preciso fechar aqui, esses dois blocos ainda, sub-10, pra acelerar o processo, aqui eles já vão fechar, como é que você entrou aqui, de traje, onde você conseguiu, essa façanha, como é que você entrou, aqui de traje, mano, como é que ele aprontou, isso aí, uma hora, ele vai ter que tirar, o traje sozinho, e aqui, mais um bloco, de cerâmica, e tá pronto, o bloco de congelamento, da comida pronta, certo, aqui eu já coloquei, pra eles trocarem aqui, em cima, por que que eu fiz isso aqui, ó, porque eles vão, quando cair a chuva de meteoro, de gelo, né, e neve, vai dar uma resfriada, em toda essa parte superior, e vai trocar a temperatura, com isso aqui, ó, que tá muito quente, então a ideia, era essa, inclusive, tá 90 graus aqui, tá, voltar atrás das foquinhas, pra cá, automático, vamos ver o que que tem na, nos recursos aqui, imprimir, tá, muito bom, hein, é, meia cor de burro, quando foge, e aqui, vamos finalizar, assim, pronto, esse lado está pronto, pode limpar, e aí, vamos começar agora, a resfriar, os blocos de comida, de comida pronta, né, é que o certo, era eu fazer tudo de uma vez, mas aqui, vai dar um pouquinho de trabalho, eu vou fazer o seguinte, ó, esse aqui, eu tenho que plugar aqui, assim, aí vai entrar ali no sistema, aí eu vou dar um clears, aqui, assim, e a gente vai dar a entrada, por aqui, cancela, e por aqui, em linha reta, e cancela, aqui, assim, peraí, que eu tenho que ficar de olho aqui, que eu tenho que dar um clears aqui, quando eu suprir a demanda, calma, mais um pouquinho, mais um pouquinho, tem que dar um clears aqui, aí, eu acho que vai dar certinho, ô louco, faltou duas, duas biluguinhas, tá bom, pego isso aqui, isso aqui não existe mais, agora a temperatura disso aqui vai subir, agora vai subir, quando unir esse lado com esse lado aqui, vai dar uma quedinha boa na temperatura, o que é que tá se escaldando, e aonde, hein, mano, deixa eu ver, é, aqui ele só sai com o traje, pronto, não temos mais alertas amarelos, acho que a parte dos blocos de resfriamento tá pronta, beleza, temperatura daqui, agora vai demorar pra baixar a temperatura dessa tubulação, desses blocos aqui de aço, mas cada um são 100 quilos, tá, então cada um vai armazenar aí muita temperatura, apesar do aço não ter um calor específico muito alto, né, o calor específico do aço é 0,49, ele é 10 vezes, né, menos que a água, 9 vezes na verdade, menos que a água, mas tá bom, tá bom, é mais que o suficiente, agora as comidas já vão começar a passar por aqui, e vão chegar aqui, só que eu tenho que esperar resfriar esses blocos o suficiente, e depois passar essa comida toda de novo, toda de novo, né, pelo resfriamento, pra fazer isso, deixa eu colocar esse cara aqui, ele não vai alcançar, vai ter que ser camão mesmo, vou ter que mandar os duplicantes pegar tudo isso aqui que é comestível, e entregar aqui, manualmente, ó, já tá menos 22, vamos fazer uma vez pra ver se já funcionou, ó, porque já tem várias batatas aqui, as dedos, só tá resfriado, vamos lá, então aqui é comestível, todos esses daqui, né, ó, com a vida do mar cozida não tá, pra puxar, tudo comestível, vai, tudo comestível, permitir o uso manual, sub 10, vamos ver o que vai acontecer, ó, já resfriou o bloco, tá menos 33 graus lá o bloco, vamos ver aqui, ó, o que vai acontecer, eles tão pegando tudo que tava aqui, é, eu preciso remover agora o bloco de fundo, peraí, no caso, seria mineral, né, isso, aqui, ó, esse bloco de floresta aqui, vai pro saco, saída de transporte não, né, mano, aqui, forest, desmonta, que tem que ficar no vácuo agora, e aí vamos ver como é que vai se comportar a passagem da comida, a primeira tá entrando aqui a menos 15, a chapa mista, chapa mista, menos 15, se qualquer coisa a gente vai dando várias voltas, tá na comida, eu acho que é isso que já tá acontecendo, ó, essa aqui passou a menos 16, menos 29, é, tem bastante comida que tava fora do range de temperatura, nem mexe na temperatura do bloco praticado, mexeu sim, pô, tava menos 33, vamos ver aqui como é que ficou, tá saindo a menos 27, menos 25, o néctar pode ir até quanto? ó, a comida tá dando mais uma volta, aqui eu acredito que agora já esteja no vácuo, né, sim, tá no vácuo, por enquanto já tá refrigerado, caramba, perdi um monte de comida já, já baixou, mas eu vou ter, eu tinha que fazer, não, tá, tá, essa comida que tá sumindo aqui, é a que tá nos trilhos, tá, ela não conta como caloria disponível, vamos ver agora, a chapa mista aqui já tá passando a menos 13, assim, é porque é 20 quilos, né, demora um pouco mais, ó, mas agora ela já tá menos 18, essa aqui, ó, menos 24, vamos ver como é que ficou, ó, menos 7, é menos 26 a primeira, menos 7 a segunda, menos 7, menos 6, e a batata, não capacitado não, pô, eita, eles tão correndo nessa rodinha aqui ainda, calma aí, pô, alguém vem salvar o menino aqui, por isso que eles tão se queimando, essa rodinha não era nem pra tá aqui mais, alguém salva o menino, lembrando que apesar de não parecer, tá, a comida, ela é, ela tem um calor específico, ó, mano, ninguém vai vir salvar o cabra não, aí, salvou, a comida, ela é feita de gosma genética, tá, e gosma genética tem calor específico 3, só um pouquinho a menos que a água, um a menos que a água, vamos ver como é que tá a temperatura das coisas aqui, menos 9 ainda, nossa senhora, não sei se foi uma boa ideia, eu acho que é melhor, como eu não desconstruí nada ainda dos canos, talvez eu deva pulgar esse cano aqui, e passar esse mesmo resfriamento ainda aqui, só que eu tirei o gás daqui de dentro, né, não foi uma boa ideia ter tirado o gás daqui, é que demora a condutividade da comida a 20 quilos, é, o que que eu posso fazer, vamos fazer um limitador, vamos fazer um limitador pra passar de 1 em 1 quilo, tá, a maior parte da comida já tá próximo, não, ainda não, tem muita comida que tá muito longe ainda, a impressão que eu tenho é que eu tô, dando a volta aqui, porque tá resfriando, ó, vamos ver, essa aqui são, é 1 quilo só, ela entrou a 43 graus essa batata aqui, acho que acabou de ser fabricada, é, acabou de ser fabricada essa aqui, ó, esse aqui, 61 graus, 1 quilo, acabou de ser fabricada, 8 quilos aqui, a 1.9, vamos ver quanto é que ele sai aqui, tá saindo a menos 4, é galera, eu acho que eu cometi um erro aqui, ter tirado a atmosfera, cometi um erro, deveria ter mantido, e ter deixado os dois sistemas, resfriando o gás, e resfriando a comida, já tá pronto aqui, é só eu plugar isso aqui, aqui, plugar aqui, e colocar mais néctar no sistema, agora, pra eu conseguir refazer isso aqui, eu teria que pôr um bloco aqui, certo, remover esse bloco, e colocar uma garrafinha de hidrogênio aqui de novo, e fechar outra vez, vamos fazer isso, vamos fazer isso, senão essa comida vai estragar, deixa eu já providenciar, bom, deixa pro próximo episódio, não, esse aqui já tá grande demais, vou perder muita caloria, beleza, a gente se vê lá, valeu, falou, e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí